Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A água desempenha papel fundamental na existência da vida na terra. Além da importância para consumo direto por humanos e animais, a água é essencial também para a produção de alimentos no campo, de bens pela indústria e até a geração de energia elétrica. Para que esse recurso não falte, é preciso que seja usado de forma racional. E em busca de soluções de consumo consciente, a Agência Nacional de Águas, a ANA, divulgou um novo relatório sobre a situação dos recursos hídricos no Brasil. Janeiro de 2017. Os recursos hídricos no Distrito Federal entram em colapso e a Agência de Águas Local autoriza o racionamento em sistema de rodízio. 3 milhões de moradores das 31 regiões administrativas passam a conviver com a seca parcial das torneiras. Os simples afazeres de casa precisam ser planejados. E foi isso que mudou a vida deste bombeiro militar, que criou um aparelho para reutilizar a água usada na máquina de lavar. Tudo para economizar. O equipamento é um dispositivo que propicia a economia de 50% de toda a água utilizada em um ciclo de lavagem de roupas. Isso de forma semiautomática, de forma que até uma criança pode operar. O Econolave, criado por Josimar, levou oito meses para ser desenvolvido. O inventor conseguiu instalar o aparelho em mais três residências. Um deles, na casa de Dona Nalva. Ela lava roupas duas vezes por semana e aprovou a ideia. Mas isso aí melhorou bastante, economizou bastante a água, porque tem mais ou menos uns 50% assim, sabe, que a gente consegue economizar. Em todo o país, entre 2013 e 2016, 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas ou estiagens. Os dados são do relatório da Agência Nacional de Águas. O documento faz um balanço sobre a situação dos recursos hídricos do país e aponta resoluções para preservar os mananciais. O relatório da Agência Nacional de Águas mostra, por exemplo, que de 2003 a 2016, as secas e estiagens levaram mais de 2.700 municípios a decretarem situação de emergência ou estado de calamidade pública, sendo a maioria no Nordeste. O estudo também informa que secas e cheias representaram 84% dos quase 39 mil desastres naturais entre 1991 e 2012, afetando 127 milhões de brasileiros. No período de 1995 a 2014, as perdas chegaram a mais de 182 bilhões de reais. Quando a gente compara a situação, a realidade do semiárido com a realidade do centro-oeste, a realidade da região norte, as regiões metropolitanas, o sul do país, as situações e as realidades são totalmente diferentes, os problemas são de natureza muitas vezes também diferenciadas. Então, essa questão de buscar soluções regionalizadas é uma questão apontada também no relatório a partir de experiências e também de outras publicações que vêm fazendo também uma reflexão sobre a Política Nacional de Recursos Rídricos. No Distrito Federal, o racionamento ainda não tem data para terminar. Enquanto isso, ações como a do bombeiro Josimar e o relatório da Ana ajudam a sociedade a fazer o uso racional da água. Cada um tem que fazer a sua parte, uma vez que a reposição desses recursos hídricos de maneira natural está sendo muito difícil. E precisamos então economizar para diminuir essa demanda, para a gente conseguir fazer com que o reservatório atinja o seu nível de trabalho o mais rápido possível. E a usina hidrelétrica de Itaipu gerou em novembro mais de 8 milhões de megawatts hora, o melhor resultado para o mês em toda a história da usina. O volume de produção superou em cerca de 535 mil megawatts hora, o recorde anterior, registrado no ano passado. Os ministros das cidades, Alexandre Baldi e da Integração Nacional, Hélder Barbalho, estiveram em Minas Gerais para verificar os prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Eles se reuniram com o governador Fernando Pimentel e deputados. As autoridades visitaram o município de Ribeirão das Neves, um dos que decretaram o estado de emergência. O plano de atendimento às cidades mineiras depende do envio de informações sobre a situação de cada local. Com estes dados, haverá o reconhecimento nacional da situação de emergência. E para as próximas horas, o Instituto Nacional de Meteorologia espera ainda mais chuva. Há grande risco de alagamentos e deslizamentos na região do Vale do Rio Doce, na zona metropolitana de Belo Horizonte e zona da Mata Mineira. O aplicativo CineFaço está ajudando trabalhadores a encontrarem vagas de forma mais rápida e de acordo com o perfil desejado. Desde que foi lançado há seis meses, mais de 4 mil brasileiros foram contratados com a ajuda do aplicativo. Segundo o Ministério do Trabalho, São Paulo se destaca com quase 1.350 vagas preenchidas. Além de consultar as vagas, é possível também agendar a entrevista de emprego pelo CineFácio. O aplicativo funciona em qualquer celular com sistema operacional Android ou iOS e é de graça. Mais informações estão disponíveis na página do Ministério do Trabalho na internet. Aumento na expectativa de vida do brasileiro e queda na mortalidade infantil. Os dados são do IBGE. Os brasileiros estão vivendo mais e as crianças têm mais chances de ir além dos 5 anos de idade. A tábua da mortalidade, que traz as expectativas de vida do brasileiro e dados sobre mortalidade infantil, mostra que quem nasceu no Brasil em 2016 tem expectativa de viver em média até os 75 anos, 9 meses e 7 dias. 3 meses e 11 dias a mais do que quem nasceu em 2015. Esses dois fatores, a diminuição da mortalidade e a diminuição da fecundidade, têm feito com que a população envelheça. Cada vez as pessoas estão chegando em idades mais avançadas. A expectativa de vida dos homens aumentou de 71,9 anos em 2015 para 72,2 anos em 2016. Já a expectativa de vida das mulheres pulou de 79,1 para 79,4 anos. Outro dado revelado pelo IBGE mostra que a mortalidade infantil caiu de 16,1 por mil em 2015 para 15,5 por mil em 2016. Em 1940, a chance de uma criança com idade entre 1 e 4 anos de morrer era de 30,9%, mais que o dobro do que foi observado em 2016. Entre os estados brasileiros tem mais chance de viver mais quem mora em Santa Catarina. E a menor expectativa de vida está no Maranhão. Já uma pessoa que completou 65 anos em 2016 teria chance de viver mais 20 anos se morasse no Espírito Santo. Por outro lado, se essa mesma pessoa que completou 65 anos em 2016 morasse em Rondônia, teria chance de viver mais cerca de 16 anos. As informações da tábua de mortalidade são usadas como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário, o cálculo usado na hora que o trabalhador da iniciativa privada pede a aposentadoria. Junto a dados que mostram o menor número de nascimentos, a previsão é de um país no futuro com mais idosos e menos gente no mercado de trabalho. Cada vez mais pessoas estão chegando no topo da pirâmide etária, que até então eram poucas pessoas que chegavam no topo a partir de 60, 65 anos, em função dos altos níveis de mortalidade. Com essa diminuição da mortalidade generalizada, todos os grupos sendo beneficiados, então cada vez mais o nosso topo da pirâmide vai ser maior. Então, essa massa de aposentados, a tendência é que ela vá aumentando ao longo do tempo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.